Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. E vamos então, na nossa oração da noite, trazer mais uma parábola. Um monge, muito próximo de se aposentar, ele precisava encontrar um sucessor. E ali entre os seus discípulos, os dois já haviam dado mostras de que eram os mais indicados. Mas apenas um poderia sucedê-lo. Para sanar as dúvidas, o mestre lançou um desafio para colocar a sabedoria dos dois à prova. Ambos receberiam alguns grãos de feijão que deveriam colocar dentro dos sapatos para então empreenderem a subida de uma grande montanha. Dia e hora marcados. Começa então a prova. Nos primeiros quilômetros, um dos discípulos começou a mancar. Estava sentindo já a dor no pé. No meio da subida, ele parou, tirou os sapatos, as bolhas em seus pés. Já estavam sangrando. Estavam trazendo uma enorme dor. E ele ficou para trás, observando outro monge sumir de vista. Ele foi longe. Prova encerrada. Todos de volta ao pé da montanha para consagrar o vencedor. E após a festa, o derrotado se aproximou e perguntou como é que ele tinha conseguido subir e descer com os feijões nos sapatos. E aí o vencedor disse, olha, antes de colocá-los no sapato, eu os cozinhei. E aí foi a resposta do vencedor. Carregando feijões ou problemas, há sempre um jeito mais fácil de levar a vida. Problemas são inevitáveis. Todos passamos por dificuldades e problemas. Quem não tem problemas? Não precisamos ficar correndo atrás das cruzes. Elas vêm a nós, fazem parte da nossa vida. Mas como é que nós estamos carregando a nossa cruz? Como é que nós estamos enfrentando os problemas? Aprenda a cozinhar os seus feijões. Ou seja, aprenda a carregar a sua cruz com amor. Dando sentido à sua cruz. Quando oferecemos a nossa cruz. Quando unimos as nossas dores, os nossos sofrimentos. As dores de Cristo no Calvário. Estamos dando esse sentido redentor. Diz São Paulo, completo na minha carne, o que faltou a paixão de Cristo. Ou seja, nós somos o corpo de Cristo. Membros do corpo de Cristo que é a igreja. Cristo é a cabeça. E nós como membros, oferecendo as nossas dores. Os nossos sacrifícios, as nossas cruzes, nos unindo a Jesus. Isso traz um sentido redentor. Não só para nós, mas também para os membros da igreja. Por isso, essas pessoas que sabem fazer isso. Os santos. Nós vemos a história dos santos. Eles souberam muito bem fazer. Será que os santos não tiveram problemas, dificuldades, cruzes? Sim, tiveram problemas. É como o São Padre Pio dizia. Não peça a Deus que tire a cruz da sua vida. Mas peça força para carregar esta cruz. Peça força para carregar a sua cruz. Pois a cruz é a chave que abre o coração de Deus à porta do céu. Jesus mesmo disse. Não falou o seguinte. Olha, abandone sua cruz. Fuja da cruz. Pelo contrário, o inimigo que foge da cruz. Nós, Jesus nos fala o quê? Aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Então vamos enfrentar as cruzes diárias. Mas seguindo o Senhor. Sempre unindo-nos a Ele. Unindo a nossa cruz. A cruz de Cristo. E dando esse sentido para a nossa salvação. E para a salvação de todos os nossos irmãos e irmãs. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.